Com o objetivo de ajudar a divulgar boa música, a Associação Meninas Cantoras de Lavras promove neste domingo uma feijoada beneficente que acontecerá no ginásio do 8º Batalhão. O evento é a partir do meio-dia e o ingresso, que custa 10 reais, pode ser adquirido no local. Fica o convite para a população participar da feijoada. Vale lembrar que este coral de meninas viaja para se apresentar em vários locais do Brasil e eventos como este é que faz a equipe se manter financeiramente. Emily Patricio, para o TVU Notícias.